Item de número 11, processo número 485006016-2013, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica São Patrício Chesp, em fase do auto de infração número 17 de 2009, lavrado pela AGR, que aplicou penalidade de multa em decorrência de irregularidade constatada na verificação dos indicadores de duração equivalente de interrupção para a unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção para a unidade consumidora FEC. Relatou o diretor José Jorosa. A fiscalização foi realizada pela AGR, nos dias 1º e 2 de 4 de 2008, tendo como base as informações do Banco de Dados referentes aos indicadores de continuidade DEC-FEC, verificados para o ano 2007, sendo apurada uma conformidade exposta no relatório da RF 07-2008-AGR, encaminhado pelo TN e recebido pela distribuidora em 7 de abril de 2008. Em 11 de 6 de 2008, a Chesp manifestou-se solicitando o estabelecimento do termo de ajuste de conduta, representando o plano de obras que seriam realizados. Entretanto, em março de 2009, a Chesp informou que não tinha mais interesse em firmar o TAC, alegando que não teria condições de cumprir os compromissos. Em março de 2009, em decorrente de ter sido confirmada a irregularidade, considerada insatisfatória à justificativa apresentada, a AGR decidiu instaurar o processo punitivo pela transgressão do DEC-FEC, emitindo um alto de infração nº 17, com a multa no valor de pouco mais de R$ 65,00, sendo a infração enquadrada no inciso primeiro do artigo 6 da resolução 63, correspondente ao grupo 3, que foi recebido pela distribuidora em abril de 2009. Em 13 de abril de 2009, a Chesp apresentou recurso administrativo, alegando que os valores das obras necessárias eram 58,8 vezes o valor da multa, invocando o princípio da proporcionalidade e solicitando a redução do valor de multa ou a sua conversão para penalidade à advertência. Em 10 de junho de 2009, a diretoria executiva da AGR decidiu pela manutenção do alto de infração, informando a decisão à Chesp, em 29 de junho de 2009. Em 8 de julho de 2009, a Chesp apresentou recurso, em segunda instância, solicitando a redução do valor da multa. Em junho, em novembro de 2009, a diretoria executiva decidiu pela manutenção do alto de infração, sendo a Chesp informada nessa decisão em 4 de dezembro de 2009. Em 18 de dezembro de 2009, a presidência encaminhou o processo para o Conselho de Gestão, que decidiu pelo cancelamento da multa em 14 de 4 de 2010. A presidência da AGR. Está faltando ficar claro. Em 13 de setembro de 2010, a Chesp foi certificada a decisão de cancelamento da multa. Em 15 de setembro de 2010, a gerência de energia encaminhou à diretoria de energia e desestatização o pedido de anulação da decisão do Conselho de Gestão. Em 5 de 10 de 2011, o Conselho Regulador, criado em substituição ao Conselho de Gestão, com base no parecer da assessoria jurídica, deliberou pela forma da decisão anterior, mantendo a multa. Em 13 de 10 de 2011, a diretoria da AGR anulou a decisão do extinto Conselho de Gestão e determinou a manutenção da multa, sendo a distribuidora informada em 21 de 10 de 2010. Em 1 de 11 de 2010, a Chesp apresentou um novo recurso solicitando a precusão do processo decorrente da AGR não ter cumprido os preceitos legais determinados na Lei 9784-94, e que a decisão da AGR foi intempestível e eivada de vício, solicitando em vida o processo de apreciação da ANEL. Em março de 2012, a AGR encaminhou o processo para a ANEL. Em sorteio realizado em 14 de 10 de 2013, o diretor Edivaldo foi designado relator do processo. E em sorteio realizado em 17 de março de 2014, foi designado relator dos processos por redistribuição decorrente do fim do mandato do diretor Edivaldo. E em 13 de maio de 2014, por meio de minha assessoria, solicitei a análise da PGE, que manifestou por meio de parecer 290, em 22 de julho, é o relatório. Informo que isso aqui é uma confusão que apontaram lá. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso aqui no parecer 290 de 2014. De fato, é uma confusão, por isso que eu vou cortar a parte e todas essas indas e vindas para análise jurídica mais propriamente dita. O que aconteceu aqui é que houve a aplicação de uma multa e depois foi acolhido o recurso pelo cancelamento da penalidade e essa decisão transitou em julgado. Se essa decisão foi correta ou não, o fato é que houve o trânsito em julgado dessa decisão e só depois a administração, ainda lá no âmbito da PGE, abriu um ato de revisão do processo, que é legítimo, contudo o artigo 65 paraílfônico da lei 9784-99, veda que em processo de revisão de algo que já ocorreu a coisa julgada administrativa, que resulte em agravamento da sanção. Então, nós entendemos que esse recurso não tem como ser salvo, que é a única possibilidade mesmo é a anulação da penalidade, sem embargo, de se fazer uma interlocução da ANEL com a AGR para evitar situações como essa voltem ocorrendo. Preliminarmente, esclareço que o recurso merece conhecimento por ser tempestível. E pela não conformidade em nenhum, foi verificada a transgressão de indicadores de continuidade em três dos cinco conjuntos da CHESP, sendo aplicada penalidade mútua nos seguintes valores. Então, aí está os três conjuntos e os valores. Na verdade, a fiscalização foi feita de forma correta. Até aí estava correta, até a aplicação da autofiscação estava tudo correto. E, em seu recurso, a CHESP alega que apresentou planos de obras que adequariam os indicadores de qualidade aos limites estabelecidos pela ANEL. Entretanto, no período de obras, ocorreu deterioração da qualidade, pois teria um efeito positivo nos indicadores somente após serem concluídos. Informou ainda que seria um necessário investimento para a melhoria da qualidade do serviço, e que, em função do diferimento dos reajustes tarifários em 2004, a receita da empresa foi comprometida. E, em seguida, os investimentos tiveram que ser retardados. Além do programa de obras não ter sido implantado, por depender de contrato de financiamento, licenças ambientais e outras circunstâncias externas que não se concretizaram. Continuando, ressalta a influência da SR e ALMA de propriedade da CELGA nos indicadores de continuidade da CHESP, apresentando dados que sinalizam que essa influência em alguns conjuntos oscilou entre 15,6 e 38,1 no total das interrupções. E, na análise do recurso, a GR considerou que as metas dos indicadores de continuidade eram, no conhecimento da distribuidora, com a obrigação de seu cumprimento, que já havia sido autuada por identidade de infração em 2004, impossibilitando, assim, a conversão da penalidade atual em advertência. E a GR considerou improcedente a justificativa da CHESP de que as transgressões do ano 2007 foram reflexos de reequilíbrio econômico-financeiro, provocada pelo escalonamento da revisão tarifária de 2004, pois as normas do setor elétrico dispõem de mecanismos para corrigir a tarifa quando comprovada ocorrendo desequilíbrio dos contratos de concessão, não sendo demonstrado que a CHESP utilizou dessa possibilidade para sanar a questão. Na análise das obras realizadas, foi comprovado que essas foram posteriores às transgressões de 2007 e que essas alegações não serviriam como justificativa para as transgressões. Em relação às dificuldades, com outra distribuidora, alegou que as interrupções provenientes de ponto de interligação, os que afetariam o consumidor da CHESP, não constituem casos de expurgo de cálculo de indicadores, conforme o regulamento. Aí está aí o regulamento. Destacamos que o Conselho de Gestão, ao cancelar a multa, apresentou como justificativa que a multa já havia sido paga pelos consumidores da CHESP, na forma de renúncia tarifária, o que não faz sentido a cobrança da multa, destinando esse recurso aos cofres da União, ou seja, ao todo o povo brasileiro, já que os prejudicados já foram mais do que satisfatoriamente ressarcidos. Isso é um absurdo o que o cara escreveu, não é? O pedido de anulação da decisão do Conselho de Gestão, feito pela Gerência de Energia, considerou a manifestação de sua assessoria jurídica, quanto à existência de vício no cancelamento da multa e que essa decisão do Conselho de Gestão não possuía embasamento legal, recomendando a nova decisão fosse proferida pelos seguintes motivos. Aí ela colocou o seguinte motivo. que a CHESP reconheceu a existência de irregularidade ao se manifestar que os índices de indicador apontado correspondem à realidade dos fatos. A diretoria do Executivo já havia decidido anteriormente pela manutenção da multa, e o que o Conselho de Gestão, em sua decisão de cancelar a multa, não considerou os pareceres técnicos jurídicos contidos nos autos e as normas do setor elétrico, em especial as resoluções da ANEL. E a PGE manifestou-se pelo provimento do recurso da CHESP, cancelando-se a penalidade, que já havia sido anteriormente cancelada em decisão que transitou em julgado, não podendo essa decisão ser anulada pelo restabelecimento da multa. E depois do relatado pela PGE, que a penalidade não poderia ter sido cancelada novamente, por haver sido cancelada, já ter sido cancelada, e não seria possível restabelecer a multa. Ressalto que os procedimentos falhos adotados pela AGR embasaram essa decisão, sendo descumpridos os preceitos jurídicos e as normas da ANEL. Assim, estou de acordo com a PGE, que opinou pelo cancelamento da penalidade. Diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer o da provimento ao recurso da CHESP, cancelando o auto de infração nº 17, que aplicou a penalidade de multa, o valor de pouco mais de R$ 65 mil, realizado pela AGR, conforme o parecer R$ 290 da PGE. Voto ainda por determinar a SER e a SGE a interlocução com a SGR para que não mais ocorram falhas como os expostos nos autos. É o voto. Em discussão? Eu só fiquei em dúvida com o último parágrafo, esse 31, que ficou um pouco truncado. A PGE disse que a multa não pode ser cancelada, novamente, porque já tinha sido, e a gente está cancelando. Não é o caso da gente anular agora? Não, ela já estava cancelada, não tem mais multa. Quer dizer, é que cancelaram duas vezes. Primeiro é cancelar, depois restabelecer, depois cancelou de novo. Ah, entendi. Foi um vai e volta. Você está falando que não podia ir lá no âmbito da GR. Cancelou um negócio que já estava cancelado, já estava cancelado lá na GR. Lá na GR. Lá na GR, não aqui. Agora entendi. Tá. É, na verdade, é uma confusão mesmo. Em votação? Com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo a decisão da diretoria por coincida aprovimento ao recurso da Companhia Hidroelétrica de São Patrício Chesp, cancelando o auto de infração número 017-2009-AGR, que aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 65.298. R$ 219,64, em fiscalização realizada pela Agência Goiana de Regulação, Controle de Fiscalização dos Serviços Públicos, AGR, conforme o parecer número 290-2014, de 22 de julho de 2014. Voto ainda por determinar a SCR e a SGE a interlocução com a AGR para que não mais ocorram falhas com os expostos nos autos. Próximo dia. Próximo dia. Música